Olha André, tudo aconteceu no horário de grande movimento aqui da Avenida Conselheiro Aguiar, que fica em boa viagem na zona sul do Recife. A vítima foi identificada como João Batista de Oliveira Ramos, de 35 anos, mais conhecido como Beto da Mídia, um empresário cearense, dono de lojas de postos de combustíveis, lojas de veículos novos e usados também. Ele tinha acabado de sair da academia junto com a esposa. O casal, André, fez exatamente esse caminho aqui. Logo atrás desse casal, um homem com uma atitude bem suspeita. Tudo foi filmado por uma câmera de segurança. Na imagem, a gente observa o casal caminhando na frente e logo atrás, um homem de calça preta, moletom claro e uma sacola na mão. O casal, ele passa por esse ponto e vem se direcionando ao carro que estava estacionado aqui nessa galeria. Aqui, na porta do motorista, entra a mulher. O empresário, ele faz exatamente esse caminho. Dá a volta no carro e senta na porta aqui, senta no banco do passageiro. Esse suspeito, ele vem diretamente até o banco do passageiro e efetua pelo menos três disparos na região da cabeça da vítima. Logo em seguida, ele foge a pé aqui pelas ruas paralelas a conselheiro Aguiar. Agora, um detalhe, André. Esse empresário, ele é do Ceará, morava em Caruaru há oito anos e passou a morar aqui no Recife há apenas seis meses. Ele tem antecedentes criminais. Ele já foi preso por tráfico de drogas e também por porte ilegal de arma de fogo. A nossa equipe conversou com um parente dessa vítima lá no IML, no bairro de Santo Amaro, no Recife. Esse parente comentou um pouco sobre esse crime e disse que não tem suspeita do que pode ter acontecido. Ao lado da esposa, ela que vinha de guia, quando saíram para dirigir. E, infelizmente, a gente não sabe o que aconteceu. A esposa disse que anunciaram um assalto e também não levaram nada. E a gente ficou aí com essa perca familiar. Estamos aqui tentando resolver as pendências aqui para conduzir o corpo dele lá para a sua cidade. Ele morava sozinho com a esposa aqui? Não, ele tinha três filhos. Ele morava, ele, a esposa e três filhos. Certo. E ele já teve algum tipo de envolvimento com droga, com alguma coisa? Vocês têm alguma suspeita do que possa ter acontecido? Não, nós não temos suspeita nenhuma do que possa ter acontecido. Até por conta de que ele ia lá no Ceará, lá com a família, que a mulher dele também é de lá. Passava uns dias por lá, voltava. Sempre assim, normal, coisa comum. Comumente, ele era... como ele era como pessoa? Uma pessoa muito extrovertida, brincalhão, um amigo. O cara, boa gente, né? Ele não tinha problema, era bem querido pela família. E bom pai de família também. Sei o que veio acontecer isso. O senhor acha que alguém, alguma pessoa que trabalhou com ele, alguém possa ter alguma ideia do que motivou esse assassinato? Não, eu conversei com alguns funcionários dele, e perguntei se tinham conhecimento de alguma coisa. Ninguém suspeitou de nada, ninguém falou de nada. André, um outro detalhe, tá? A polícia está fazendo o levantamento de várias câmeras de segurança, de estabelecimentos e de edifícios aqui da região, a fim de identificar esse suspeito. Mas é um mistério também a motivação desse crime. Primeiro, chegou para a polícia que seria um latrocínio, roubo seguido de morte. Mas essa possibilidade foi descartada. É que a esposa da vítima contou para os policiais que esse suspeito chegou no carro, gritando que era um assalto. Porém, antes mesmo dele se aproximar da vítima, ele já começou a disparar. Conferiu se era a pessoa e começou a disparar. E nada foi levado. Eu também conversei com alguns moradores aqui da região, que ficaram assustados e ainda tentaram socorrer a vítima. A imagem da câmera de segurança também mostra a esposa da vítima desesperada, correndo. Ela foi amparada em um edifício. Tram quatro tiros, muito rápido. Aí já apareceu a moça correndo do outro lado, pedindo socorro, socorro. Aí o porteiro do outro prédio ali abriu. Ela entrou e ficou lá aquela coisa toda. E de lá ela foi para o Las Palmas, que é esse prédio aqui. E aí todo mundo começou a correr para ver. E quando chegou lá o rapaz, os quatro tiros foram na boca. Quando a gente chegou, eu e minha vizinha, que a gente olhou que a minha vizinha é enfermeira, ela disse que ele está quase morto. Ele deu o último suspiro e morreu. Quando eu vi o tiro, eu fui para a sacada. Aí na sacada eu já vi, foi a moça correndo para cá, para esse lado. E o cara eu não vi. Eu não vi se ele estava de moto, se estava de bicicleta. Bicicleta, não sei. Aliás, eu não sei nem se era homem. A polícia está investigando esse caso, a fim de chegar no autor desse crime, saber se ele agiu sozinho, ou se alguém estava aqui em alguma rua, prestando algum tipo de apoio. As imagens também já foram solicitadas. Com imagens de Jailson Guerra, Jetson Pontes, para o Cidade Alerta, Pernambuco.